E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer mais uma intervenção na NMAX Eu vou mais uma vez substituir o óleo da bengala Tem aproximadamente um mês e meio, eu acho que eu troquei o óleo Eu rodei uns 700 quilômetros E assim, logo de início eu comecei a sentir A frente muito mole Isso tá incomodando um pouco E aí continuou, até essas coisinhas aqui que tem no meio da faixa Tá vendo que eu passei agora aqui por cima Essas tartaruguinhas aqui Só de passar por essas tartaruguinhas aqui bem pequenininhas Já dá uma batida bem seca na suspensão dianteira Aí eu fui dar uma conferida e tá tudo babado de óleo Não assim muito, mas tá babado de óleo Então assim, na troca que eu fiz, apesar, eu coloquei o óleo original Mas eu não troquei nem o o-ring e nem a trava da tampa Isso daí não tinha na concessionária Enfim, é como várias coisas, não tem Às vezes o pessoal fala assim Ah, eu vou comprar moto ou carro, qualquer coisa da marca X, Y, Z Porque essa daqui vai ter peça Na verdade não tem Assim como a outra também não tem A outra também não vai ter Então assim, tá vazando óleo, tá incomodando Eu tô sentindo a frente muito mole Isso tá me incomodando muito E aí agora eu encomendei Na Yamaha, o o-ring e a trava Mas só que demora uns 10 dias úteis pra chegar E aí eu não tô mais conseguindo andar com a moto do jeito que tá Tá me incomodando bastante Então eu vou desmontar lá de novo agora Vocês acompanham o vídeo aí, né E vamos ver como fica Olha como tá mole, ó Tá vendo, ó Na hora que eu aperto o freio dianteiro Tá bem mole mesmo E vamos ver como é que fica Eu vou desmontar Eu vou colocar um Um óleo da Lubrax agora Que o primo Michael Lá em São José do Rio Preto Do canal Michael Boulevard M800 Ele tem uma Uma Boulevard M800 Ele usa na moto dele Esse óleo E sem problemas Então eu vou testar ele também Ele é bem mais barato do que o original O original da moto custa De 35 reais Esse outro aí eu paguei 10,90 Então vamos fazer um teste, né Hoje eu ainda não vou colocar O... O... O Oring Novo E a trava nova, tá Porque ainda não chegou Mas eu vou desmontar De repente colocar um Uma fita vedar rosca Alguma coisa do tipo Pra eu ver se segura um tempo aí Até chegar A nova peça Como que tá Mole A frente Ó Tá vendo? Tá muito mole Ó Vou dar uma frenada aqui Ó Viu como tá mole isso? Ó aqui na lombada Tô usando só o dianteiro Tô usando só o dianteiro Só pra demonstrar, tá Geralmente eu não uso só o dianteiro Eu uso os dois freios Dianteiro e traseiro junto Mas ó O que deve pegar no vídeo, né Como tá mole isso Então pessoal Eu verifiquei aqui, ó Tá vendo que tá um pouco Sujo, ó E aqui também Aí quando passa a mão Aqui em cima da Da tampa Ó Vai dar tudo Gordurado de óleo Dos dois lados, tá Então dessa vez Eu vou fazer diferente Eu não vou Desmontar a carenagem não Eu bolei ali Uma espécie de De prensa Com a morsa Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se vai dar certo Então eu vou Hoje eu vou remover Por aqui As bengalas, tá Soltando aqui os parafusos Da mesa Claro, tem que tirar a roda Tem que tirar tudo Mas eu não vou Remover a carenagem Vamos ver se dá certo Pronto pessoal Olha, não deu Quinze minutos Pra eu desmontar As bengalas Por esse novo sistema aqui, tá Eu tive que tirar Realmente ele de novo O protetor de cárter, né Coloquei o macaco ali Coloquei a roda aqui Pra proteger Para a lama Enfim Toda essa parte aqui De desmontagem Eu já tenho Mostrando isso aqui No outro vídeo A diferença Daquele outro vídeo Pra esse daqui É que aqui eu desmontei Toda a carenagem Esse daqui eu não desmontei nada Tá Só desmontei isso daqui Tudo rapidinho Usei aí Pouquíssimas chaves E as bengalas Estão aqui, ó Agora vamos lá Eu vou levar lá Pra prensa improvisada Bom pessoal Vamos lá Não reparem aqui na bagunça Eu tive que afastar aqui Minha morsa de posição Fazer uma pequena adaptação Aqui nela Colocar uns contrapesos Aqui em cima Da bancada Então por isso que tá Essa bagunça aqui O espaço aqui é bem reduzido Bom, vamos lá Deixa eu explicar pra vocês Então O que que eu fiz aqui Pra poder conseguir Tirar a tampa Com o anel Sozinho Sem precisar Da ajuda De uma outra pessoa Então o que eu fiz Eu fiz aqui Dois furos Aqui na bancada E coloquei a morsa Inclinada Tá vendo Ela não tá reta Originalmente Ela fica mais pra trás E não fica nenhum espaço Aqui pra fora Então qual foi A Assim a ideia Eu peguei aqui Um Um macaco A princípio O que eu tentei fazer Colocar esses contrapesos Aqui em cima Colocar a chave Aqui Do jeito que tá Aí eu coloquei A bengala aqui E eu ia suspendendo Aí eu pensei Bom, a tampa Da bengala Com isso Ela vai Afundar Só que não acontece isso O que acontece É que o macaco Ele consegue levantar A mesa E com isso Até caem algumas coisas Lá pra trás Então eu pensei De uma segunda maneira Um segundo modo O macaco aqui Do mesmo jeito Como tá Aí eu coloco A bengala aqui em cima Tá, vou mostrar pra vocês E aí com essa chave Eu empurro a tampa Empurrei a tampa A tampa baixou Eu venho aqui E travo a morsa O máximo possível Aí com uma chave Bem fininha Eu consigo Tirar O anel trava É referente ao óleo A última vez Eu utilizei o óleo Original Da Yamaha Eu paguei 35 reais Nesse óleo aqui Mas foi como eu disse Eu achei que ficou Um pouco Um pouco mole demais A suspensão Tá, não sei se Pode ser porque Tava entrando ar Alguma coisa Enfim Mas tava muito mole Aí eu tinha Aqui em casa Até mostrei pra vocês Aquele dia Esse óleo aqui O Dexron 3 Aqui atrás dele Deixa eu ver O que tá escrito aqui Não, aqui na frente mesmo Tá escrito Que é um óleo Pra transmissão automática Direção hidráulica E garfos de motocicleta Aí na ocasião Eu até falei pra vocês Ah, eu nem vou usar isso daqui Eu tenho um monte Desse óleo aqui Eu tenho mais ainda O Dexron 3 Que eu usei no meu Monza Eu tenho mais Acho que um litro Ainda lá fechado E a viscosidade Desse daqui É 80 Então assim Ele é bem mais grosso Do que o Do que o original Que é 10 Bom Eu fui na Autopeças Na intenção de comprar Esse daqui mesmo Pra dar mais uma olhada Falei Ah, vou usar esse daqui Que esse daqui Tá escrito Garfo de motocicleta E esse daqui não Apesar de ser o mesmo óleo Ter a mesma Especificação Não muda nada Mas aí eu fui lá comprar E esse óleo aqui Ele tava Não tinha mais Essa inscrição aqui Pra garfos de motocicleta Aí eu dei uma olhada Na prateleira E eu achei esse outro aqui O sufixo A A-T-F-T-A Esse daqui Ele vem escrito Que também Ele é pra transmissão automática Direção hidráulica E garfo De motocicleta E esse daqui Eu paguei apenas Dez reais e noventa Enquanto o Yamalube Eu paguei Trinta e cinco Então o que eu pensei Eu vou testar Esse óleo aqui Que até o Como eu disse no começo do vídeo O primo Michael Ele indica Esse óleo Eu falei Ah, vou testar Porque como eu encomendei As pecinhas da Yamaha Elas vão demorar Pra chegar Eu não consigo mais andar Com a moto do jeito que tá Eu falei Então eu vou usar Esse óleo baratinho E vamos ver De repente Se o óleo for bom Eu migro pra esse óleo aí Ao invés de usar o outro Então vamos lá Vamos começar A desmontar aqui E vocês vão ter Uma visão melhor Do sisteminha Aqui em funcionamento Um detalhe É sempre bom Quando você utilizar Essas coisas Assim que tem impressão Utilizar Alguma coisa de proteção Um óculos Uma máscara de proteção É importante também Utilizar luvas Coloquei a bengala ali Ah, detalhe Eu tava esquecendo Antes de tirar Essa tampa Aqui tem sujeira Tem resto de areia Essas coisas Isso daqui Tem por causa Que ficou vazando Então grudou Antes de tirar A tampa da bengala Tem que limpar isso Usar um Descarbonizante Tem que limpar Pra evitar Que essa sujeira Caia dentro do garfo Agora sim Tá bem limpinho Coloco aqui Travo aqui Pronto Eu coloquei Bastante força Aqui Olha como que fica Agora desse jeito Travado Eu tenho tranquilidade Pra poder Tirar aqui o anel Tá Eu coloco o anel Pra baixo Aquele dia Que eu fiz o vídeo Pra vocês Eu até comentei No final Eu tava fazendo errado Eu tava colocando A trava pra cima Aí não saia De jeito nenhum Vamos lá Tirar a travinha Agora O avio saiu Com bastante Facilidade Tomar cuidado Pra não perder Porque se você perder É 10 dias Pra conseguir Uma outra Agora eu vou colocar A luva de novo Porque a mola Tá com Com pressão E agora Eu ponho assim A mão Eu coloco assim A mão E vou soltando Pronto Eu acho estranho Tá vazando Porque O anel Não tá estragado Nada Enfim Um pouco esquisito A outra Bengala Que eu já Drenei o óleo Tinha vazado Aproximadamente Uns 4ml Até tinha ficado Na dúvida Também Se às vezes Eu pudesse ter colocado A mola invertida Alguma coisa Mais não Vamos ver Quanto tem De óleo Nesse daqui Vou deixar escorrendo Ali um pouquinho Mais Pra gente ter De ideia Vamos ver É Tá com Aproximadamente 80 82ml Agora escorre Mais um pouco Lá E o que vazou Foi isso daí mesmo Foi coisa de uns 2, 3ml No máximo Isso chutando Muito alto Pessoal Tem o que Não tem nem Mil quilômetros Que eu troquei E olha a cor Do óleo Já como que tá Ó Então Dá pra ver Que o oring Tá Em perfeito Estado Ele não Está ressecado Nem nada Mesmo assim Eu vou Provisoriamente Eu vou tirar Ele aqui Ó Ó E eu vou Colocar um pouco De fita Veda rosca Ou teflon Depende como você Chama Onde você Mora Que é essa daqui Então eu vou Colocar um pouco Desse teflon Ou veda rosca Aqui Onde vai o oring Aqui a intenção É deixar Preencher um pouco Esse espaço E deixar com que O oring Ele preencha Melhor Ó Lá na outra Eu dei duas voltas Essa daqui Eu dei um pouquinho Mais Aqui eu dei três Com isso daqui Eu acredito Que o Que o oring Ele vai ficar Um pouco mais Estável Aqui na posição Eu acho Que tá vazando Por causa disso Tá Eu dou uma lubrificada Nele com esse óleo Que vocês já Conhecem Então aqui Ele tem muito Muito mais firmeza Agora né Então agora eu já vou Colocar o óleo Bengala Eu já separei Aqui os 86 ml Bengala aqui na vertical Sem a mola A gente coloca aqui O óleo Lembrando que a cor Vermelha é para Identificação de vazamento Não é porque o óleo É vermelho Que a especificação dele É igual ao outro Isso daí é importante Então não é qualquer óleo Vermelho que você vai Poder pegar e colocar aqui Mesmo porque você for ver Um fluido de freio vermelho Então toma cuidado Agora aquele movimento Para a sangria Dá para escutar aí né As bolhas de ar saindo Eu vou fazer isso Até eu não escutar mais O barulho de bolha de ar Vai subindo E vai descendo Bom eu finalizei a sangria Foi aproximadamente Umas 20 30 vezes Movimentando para cima E para baixo Para poder Ter certeza Que saiu todo o ar Agora Colocar a mola Lembrando que A parte mais fechada É para baixo E a mais aberta É para cima Vamos lá então Fazer O fechamento da tampa Aquela parte mais chatinha A mola está em posição Levantei Pego aqui a tampa Vou forçar Vou forçar Forcei Aperto bem aqui a morsa Apertei bem Travou Eu venho com O anel Pronto Pronto O anel está colocado Agora Agora a gente pode soltar Agora a gente pode soltar aqui a morsa Pronto Pronto O sistema aqui foi Foi bem mais rápido Do que aquele que eu fiz outra vez Que minha irmã ficou Eu fiquei segurando aqui com força E ela tentando colocar o anel Bom Então as bengalas já estão aí Prontinhas para serem colocadas Eu vou fazer uma limpeza aqui Onde a bengala estava Está bem Bem sujo Que escorreu óleo aí Aqui mais uma coisa Que eu acho que eu não falei no outro vídeo É Aqui em cima Tem a mesa E a bengala tem que ficar totalmente alinhada Então para alinhar Você pega alguma coisa Que seja reta Plana Pode ser uma régua Um toco de madeira Ou mesmo pedacinho plástico Que nem esse Aí eu coloco aqui Eu deixo em posição Tipo eu pego aqui a bengala assim Eu calço ela com o joelho E aí eu vou Dando o aperto Necessário aqui Lembrando que o torque aqui Eu acabei de dar São de Deixa eu ver Ó o torque 53 N O pessoal me pergunta bastante Onde eu consegui o manual de serviço TENIMAX E eu sempre comento Eu comprei pelo Mercado Livre Fiz aqui o aperto da roda 40 N Agora eu vou terminar de montar aqui O paralama O sistema de freio Estava escrevendo novidade para ninguém Eu já fiz tudo isso no outro vídeo E aí depois Fazer um teste de rodagem Para ver como ficou Extremamente satisfeito Nossa Outra vida agora Ó Vou acionar aqui só o dianteiro Não dá mais aqueles Aqueles Balanços absurdos Que estavam dando antes Que ela estava muito macia Está muito mais firme A suspensão Nossa Não tem nem comparação E o interessante É que eu não fiz nada De errado Da outra vez Para ter ficado tão ruim Como ficou A única explicação aí mesmo Seria o Poderia ser Que estava entrando ar Alguma coisa Uma falha de vedação Pelo O-ring E agora Que está Melhor vedado Que está ali com a Com a fita veda rosca Com o teflon Então vamos ver Se veda melhor Se não vazar Eu vou deixar Como está Eu não vou nem Colocar o O-ring E a trava nova Que eu deixei Encomendado Porque está muito bom Está muito mais firme Eu vou passar aqui Nessas tartaruguinhas Ó Perfeito Antes eu passava Nessas tartaruguinhas Aqui de nada Que tem no meio Da pista E já dava Fim de curso Nossa Agora está muito firme Está muito gostosa A moto Não tem nem comparação Nem parece A mesma Ó Mas eu acho Válido Pessoal A gente sempre Experimentar Outros produtos Outras coisas Porque vocês Vejam Eu mesmo Quando eu gravei Aquele primeiro vídeo Eu logo Já tinha dito Falei Não Tem que usar O óleo Recomendado Pelo fabricante Eu não vou colocar Óleo De direção Hidráulica Na minha moto E olha eu Estou mordendo a língua Porque Com o óleo Original Tinha ficado Muito ruim Muito mole E agora Com esse óleo Da Lubrax Ficou muito boa Mudou tudo A estabilidade Antes Você sentia Como ela estava Muito mole Você sentia Ela sair de frente Agora está Está bem firme Mesmo E eu acabei Ainda optando Por usar Esse óleo De direção Hidráulica Que serve Também para Garfo De motocicleta Porque eu falei Pô Eu não vou pagar 35 reais De novo Nesse outro óleo Sendo que Eu já usei E vi que Não me agradou Aí a outra opção Seria o motu Mas o motu Na casa De 70 reais Eu falei Putz É muita coisa Falei Vamos testar Esse daí Vamos ver Qual que é Desse óleo Me surpreendeu Muito positivamente Voltou o prazer De pilotar Com a N-Max Porque eu confesso Que depois Daquela troca Do Do óleo Da bengala Eu tinha ficado Bem decepcionado Com a qualidade Estava muito ruim E agora Eu estou Bem satisfeito De novo Eu estou passando Aqui numa rua Mais esburacada Para testar E não Dar fim de curso É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Fica aí A dica De como Então Tirar O Aquele Essas tampas Aí Que são De pressão O sistema Usando a morsa Deu certinho Dá para trabalhar Sozinha Numa boa E fica também Aí A dica De De não Menosprezar Um produto Mais barato Tal Que não seja De repente O recomendado Pelo fabricante Beleza Grande abraço A todos E até o próximo De novo O próximo